Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem PPL de 2014. O bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos, hormônios, que atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol A, massa molar igual a 228 gramas por mol, é preparado pela condensação da propanona, que a massa molar é igual a 58 gramas por mol, com o fenol, aí deu a massa molar, em meio ácido conforme apresentado na equação química. Então aqui o aluno precisa ter uma compreensão básica de funções orgânicas. Então esse daqui é o fenol, essa daqui vem ser a propanona, que é uma cetona no caso. Então aqui nós temos o hidroxibenzeno, que a gente também chama de fenol comum, é um composto orgânico dentro da função fenol e aqui, mais uma vez, nós temos a propanona, que é uma molécula orgânica classificada dentro da função cetona. Aqui nós temos o bisfenol A e nós temos a formação de água nessa reação, né? Bom, então vamos lá. Considerando que ao reagir 580 gramas de propanona, que é essa daqui, com 3760 gramas de fenol, obteve-se 1,14 quilos de bisfenol A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi D. Bom, galera, então observe que nessa questão nós temos uma questão de estequiometria. Essa equação já está balanceada, né? Observe o coeficiente estequiométrico do fenol e nós temos as quantidades dos reagentes expressas na questão. Ou seja, quando você estiver fazendo uma questão de cálculo estequiométrico em que foi gerada a informação das quantidades dos reagentes, desconfia, pois você pode ter uma questão em que você vai ter que ver quem está em excesso e você vai ter que fazer o seu cálculo baseado no reagente limitante, tá? Então, nesse exato momento, está passando aqui, em cima do vídeo, um card com a aula de reagente em excesso e limitante, para você que nunca estudou esse assunto, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer é descobrir, dentre os dois reagentes, quem é o limitante. Por quê? Eu só posso fazer o meu cálculo do produto com base no limitante, porque desde o momento que ele é totalmente consumido, eu não vou ter mais a reação química, tá? Então, olha só. Segundo a equação, eu tenho dois mols do fenol, tá? E cada um vale a massa de 94 gramas, então, eu tenho 2 vezes 94 gramas de fenol, tá? Mais uma vez, essa informação eu estou tirando aqui da equação e a massa molar, tá? E eu vou ter a reação com um mol de propanona, né? E a propanona tem a massa molar igual a 58 gramas por mol. Então, como é um mol, então, é uma vez 58 gramas. Vou colocar aqui direto 58 gramas, né? De cetona, né? Então, beleza. Cetona, pronto. Eu vou pegar aqui, aleatoriamente, então eu posso pegar tanto a propanona quanto o fenol. Eu vou pegar o que está na ordem. Vou pegar esses 580 gramas e vou colocar aqui para tentar descobrir a quantidade de fenol que eu vou precisar para poder reagir com os 580 gramas de cetona. Quando eu faço essa regra de 3, o valor desse cálculo vai dar 1.880 gramas de fenol que eu preciso. Presta atenção que essa regra de 3 é para descobrir qual a massa do fenol que eu preciso para reagir com isso daqui de cetona, tá? Eu acabei de descobrir que eu preciso de 1.880 gramas. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou voltar na questão e vou ver assim, pô, para reagir com 580 gramas da cetona, eu precisaria apenas de 1.880 gramas do fenol. Tá vendo que a quantidade que eu tenho é muito superior à quantidade que eu preciso? Então, a quantidade que eu tenho é maior do que a quantidade que eu preciso. Então, isso já é um indicativo que o fenol é o meu reagente em excesso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar através de outra regra de 3, o que eu estou falando é verdade. Então, eu estou afirmando para vocês que com base na proporção da equação, esse fenol está em excesso. E olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa primeira linha da regra de 3 e vou repetir, tá? Então, 2 vezes 94 gramas de fenol está para 58 gramas de cetona. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade de fenol aqui, que é 3.760 gramas e vou colocar aqui X. Quando eu efetuar o cálculo de X, eu vou chegar a 1.160 gramas de cetona que eu precisaria. Então, olha só, se eu tiver 3.760 gramas de fenol, eu precisaria disso de cetona, tá? Eu tenho isso? Não, eu tenho muito menos. Então, eu acabei de mostrar para vocês, através desse cálculo, que o fenol é o meu reagente em excesso. Agora que eu descobri que o fenol é o meu reagente em excesso e que, consequentemente, a minha cetona, que no caso é a propanona, é o meu reagente limitante, agora eu sou capaz de fazer um cálculo para poder descobrir a quantidade de bisfenol A que eu deveria formar. Então, preste atenção. Eu, agora, eu vou usar a informação da cetona. Então, antes que você pense em colocar nos comentários, Marcelo, por que você não vai usar o fenol? Porque o meu fenol, ele é o meu reagente em excesso. Eu só posso descobrir o quanto de produto eu deveria formar com base no limitante. Por quê? Quando o limitante, ele é totalmente consumido, o fenol não tem mais com quem reagir. Então, a reação química parou, tá? Então, por isso que eu estou comparando cetona com o bisfenol A. Então, preste atenção. A cada um mol de cetona, né? Que é 58 gramas, eu formo um mol de bisfenol A que tem essa massa. Então, vou comparar aqui na regra de 3. Se 58 gramas da cetona, né? Que a propanona está para 228 gramas do bisfenol, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 580 gramas e vou jogar aqui. E aí, fazendo essa regra de 3, eu chegaria à conclusão que eu teria 2.280 gramas de fenol que deveriam ser formados, tá? Que fique bem claro. Essa massa é o que deveria ser formado. Observe que eu estou comparando com a equação. Só que o Enem mencionou que quando você fez essa reação, você só formou isso do bisfenol A. O que que isso significa? que 1,14 quilos é equivalente a 1.140 gramas, tá? Se eu parto de 580 gramas, eu deveria formar 2.280. Então, olha só. Os 2.280 gramas do bisfenol, vou colocar só bis, se fosse 100% de rendimento. Só que o Enem mencionou que isso foi a quantidade formada. Então, eu vou colocar 1.140 gramas aqui do bisfenol A e vou fazer a minha regra de 3 e eu chegaria à conclusão que essa reação rendeu 50%. Isso é a típica questão que lá na prova muitos alunos ficariam perdidos. Eu, de coração, espero que você possa ter entendido esses passos que eu mostrei para você. Muito embora, eu repito, se você nunca estudou estequiometria com reagente em excesso e limitante, estequiometria envolvendo rendimento, assista aos cards que passaram ao longo do vídeo, tá? Essa questão eu classifico ela como complicada dentro do contexto da prova, que a mente já está cansada. Muitos achariam essa questão fácil, mas é necessário que o candidato tenha um bom domínio do conteúdo e principalmente de cálculo, beleza? Galera, é só isso. Espero que esse trabalho possa ter lhe ajudado. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo!